Então é uma lei que tem por abrangência toda e qualquer atividade econômica, ninguém escapa dela. Empresa de pequeno porte ou empresa listada na Bolsa de Valores, na B3, todo mundo vai ter que se adequar a ela. Todo mundo quem? Qualquer segmento econômico, tanto indústria como representante comercial, todo mundo vai ter que criar essa cultura de proteção, de respeito aos dados das pessoas. O que a lei, então, tem como objetivo? Proteger a privacidade das pessoas. A gente sabe que os recursos tecnológicos cada vez mais trazem as pessoas a uma exposição e alguém trabalha com esses dados para antecipar comportamento de consumo, para antecipar opções de voto eleitorais. Isso tem um valor muito grande. Então a própria sociedade precisa defender a privacidade das pessoas. Todo mundo, então, Celso, que tratar com finalidade econômica dados pessoais, o que é um dado? É tudo o que identifica uma pessoa natural, direta ou indiretamente. O teu nome é um dado, a tua geolocalização é um dado, tudo o que identificar uma pessoa, seja eletronicamente ou não, portanto, aquele relatório físico que o representante comercial tem, que não está, por exemplo, numa planilha de Excel ou num sistema, numa plataforma informatizada, ele também está submetido ao LGTB. Todo mundo que tratar dados, ou seja, identificações de pessoas físicas, naturais, diretos ou indiretos, está submetido à regra da LGTB. Legenda Adriana Zanotto